E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Então nós vamos fazer aqui o desafio limitado de número 2. E aqui é o seguinte, você pode usar os heróis free, que é a prima dona, e a... cadê? Perseguidora. Eu vi outras pessoas usando heróis especiais, né? Que é o Jonas, cadê? Cadê, 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 cadê? A diabinha, o Jonas, e a diabinha, cadê a diabinha, né? Então eu vou testar os dois, mas vamos primeiro testar o... Eu vi outras também usando o corvo noturno, e o... isso aqui, trapaceiro, mas isso aqui não deu muito certo, tá? Então eu vou fazer aqui com o que deu certo, que é a prima dona e a perseguidora. Então isso aqui é só você proteger esse aqui. Né? Ele dá healing. Oh fudeu, 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 fudeu. Oh fudeu. Oh fudeu, fudeu. Oh fudeu, fudeu. Você está fora. Morte! Bom, então a primeira fase acho que já foi. Bom, então a primeira fase acho que já foi. Só vou esperar eles chegarem mais perto. E eu vou soltar aqui o especial na... Vou soltar aqui. Vou dar healing. Eu vou matar... Um desse aqui. Oh fudeu. Morri. Que bosta. Consegui. Eu cliquei muito tarde. Mas vamos lá. Caramba. É a vida real? Ou é a fantasia? Estava dormindo, mas vamos lá. Vai dar certo gente. Eu já usei na terciária e na secundária essa combinação. Oh fudeu! Lorle começa a morrer. uma surpresa para essa combinação. A primeira fase vai karalada. Mas vamos fazer esse aqui! Ah, caraca, mano. Fudeu. Ah, caraca, mano. Vou matar esse aqui. Vamos encher de especial. Cara, eu não sei porque só quando eu tô fazendo aqui é com a principal que deu dessa jossa aqui, né? Aí eu soltei especial aqui. Deixa eu dar o healing nele. Solta... Solta esse especial aqui. Destruir um desse aqui. Pronto. Aí você tem que destruir essa torre primeiro, tá? Ó, destrói... Ah... Essa torre... Da healing. Pronto, aí você matou todo mundo. Aí pra fazer aqui, pra matar ele é mais de boa. Então, conseguimos mais um. Mais uma medalhinha. Aí eu vou tentar com aquele outra combinação. Que é com o Jonas. E a diabinha. Cadê? Diabinha e o... E o Jonas. Cadê? É só pra mostrar se dá ou não, tá? Nossa, cara, esse Jonas é... Vamos, diabinha. Vamos, diabinha. Bom, primeira fase foi de boas. Criado já? Tá pronto? Eu só tô testando, tá? Se não der, eu não vou fazer de novo. Tô com preguiça. Ficou assento. Ih, vai morrer. Ih, vai morrer. Ih, vai morrer. Ih, vai morrer. Bom, acho que segunda fase também vai ser de boas. O único problema é com esse aqui, né? Com esse ter hit. Espero chegar mais perto e vou soltar esse especial. Fazer eles dormirem. Depois, vou soltar esse especial. Você está fora! Descorda! 다가種... Descorda! actresses... E aí E aí E aí E aí E aí Acho que foi gente Foi com essa combinação também Ok Então pra quem tiver Usar as especiais também pode usar esta combinação Ok Então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay Deixa aquele like ou dislike, comenta e compartilha E se inscreva no canal Valeu